E aí pessoal, beleza? Tudo bom? O tema de hoje do vídeo é 5 dicas que eu vou dar para barbeiros iniciantes. Para quem não me conhece, eu sou o Zé, já trabalho no ramo de barbearia há 16 anos e eu vou falar um pouco sobre essas dicas hoje. Primeira, invista em estudo, cursos, antes de você já ingressar, de fato, estar numa barbearia no dia a dia, faça o máximo de curso que você puder, com diferentes profissionais. Porque, vamos supor, que você faça um curso comigo, eu vou ter uma maneira de atender, de te ensinar técnicas como fazer um disfarce, corte na tesoura, enfim, eu tenho uma minha maneira que funciona comigo. Para você, vai ter alguma coisa que você vai absorver de mim. Aí você faz um curso com outro profissional, ele vai ter outras coisas que você vai agregar, outro profissional, outro profissional, com diversos profissionais você deve fazer um curso. Por quê? Através de técnicas de vários profissionais, com esse todo o conteúdo, você vai desenvolver a sua, que é o que você vai, de fato, executar no dia a dia. Então, assim, o que você puder fazer de curso técnico, curso de como atender o cliente, porque o pessoal se preocupa muito com, ah, eu vou fazer curso de degradê, curso de penteado, curso de blindado, curso de não sei o que, tá, e você sabe atender o cliente? Ah, eu tenho vergonha de falar. Então, você tem que fazer um curso disso. Como se expressar, como ter postura ao conversar com alguém, como você tratar bem o cliente, como você ter assunto, enfim, você tem que não só estudar a questão técnica, questão de atendimento ao cliente também, você tem que saber, porque, às vezes, o cara, o que acontece hoje, o pessoal trabalha numa empresa, aí não está satisfeito com o sistema que é feito de empresa e aí quer mudar para o ramo de barbeiro. Ok, sai da empresa, faz os cursos, mas, às vezes, o cara trabalha dentro de uma firma, com máquina e não tem muita relação com pessoas, né, diretamente assim, com você ter que lidar com o cliente. E, às vezes, a pessoa não tem essa habilidade, tem que desenvolver. Então, pode buscar também cursos de como atender o cliente, como vender, buscar um curso de, por exemplo, um vendedor. Você pode ser um vendedor, porque você vai vender o seu serviço, vai vender uma barba terapia, vai vender um produto, vai vender, sei lá, um plano mensal para o seu cliente. Ou seja, você tem que ter essa interação, né, aprender a atender o cliente. Então, assim, antes de tudo, a primeira dica que eu dou é isso, faça diversos cursos, tanto técnico quanto de atendimento ao cliente e com diversos profissionais. Cada um vai ter uma maneira, cada um tem uma experiência e que todas essas pouquinhas experiências que cada um te passar que vai agregar muito para você, para você ser um excelente profissional. Dica número 2. Invista em maquinário. Não adianta nada você, ainda mais assim, quem está iniciando é super importante ter máquina boa, tesoura boa, pente bom. Ter todo o maquinário que hoje um barbeiro profissional precisa. A gente que é mais experiente, que tem, que nem no meu caso, eu já estou há 16 anos nisso. Eu, às vezes, se eu pegar uma máquina que é de a pessoa ficar em casa, doméstica, eu vou conseguir fazer um corte. Se eu pegar uma tesoura de cortar papel, vou conseguir dar um jeito. Agora, para quem está iniciando, é fundamental ter os melhores maquinários. E não só ter, ah, eu tenho uma máquina, eu tenho uma máquina de acabamento, uma tesoura, você tem que ter o dobro disso. Porque um dia uma hora quebra, perde, te roubam. Não sei, você tem que ter, além do maquinário que você puder melhor investir, ter máquina, tesoura, pente, você tem que ter isso em dobro. Porque imprevistos acontecem, como já aconteceu comigo. A gente está, eu estou cortando e dá um problema na máquina. E ela vai parar no meio de um sábado lotado. E aí? Eu tinha que ter outra. Sorte que eu tinha. Eu fui lá, peguei outra máquina, coloquei. Então, comecei a trabalhar. Aí, depois sim, a gente vai arrumar. Agora, se eu não tenho outra, aí eu vou ter que ficar pedindo emprestado. E se o cara também não tem? Então, assim, além do maquinário, invista também ao dobro. Você, tudo que você vai comprar, compra ao dobro. Porque pode acontecer algum imprevisto. Dica número 3. Seja grato com aquele que te der a primeira oportunidade. Porque assim, o cara que está iniciando, ele vai ter que ter a primeira oportunidade. Lógico, aqueles que vão trabalhar para alguém. Porque muitas vezes tem um cara que vai e monta a sua primeira barbearia. Mas primeiro eu vou falar sobre aquele cara que tem a oportunidade em trabalhar em uma barbearia. Meu, seja grato. Não é só, ah, obrigado, nossa, você me ajudou. Postura de agradecimento. Cumpra o que foi combinado. Cuide do local de trabalho. Cuide da sua bancada. Cuide da cadeira daquele estabelecimento. Ajude no que puder. Zele, trate como se você fosse o dono. Tenha postura de quando você entrar em qualquer lugar. Eu lembro que eu aprendi numa palestra que eu fui, o cara falava assim. Todo lugar que você for, haja como se você fosse o dono. Independente de onde você for. Com certeza, sua postura vai ser diferente. Sua postura vai ser diferente e todo mundo ao seu redor vai perceber. Então, se você recebeu a primeira oportunidade em alguma barbearia, trate como se fosse sua. Tendo o cuidado que você desejaria que tivesse com a sua. Seja aquele funcionário que se um dia você tiver a sua, você vai querer que tenha um funcionário assim. Então, cuide da cadeira, cuide da bancada. Se você puder varrer a mais do que a sua cadeira, faça. Limpe o seu espelho, chegue no horário, se doe mais. Porque provavelmente se você está mudando para esse ramo, alguma coisa já te atraiu muito. Ou alguma coisa que você estava muito insatisfeito em outra empresa. Então, assim, não cometa o mesmo erro. Porque depois as pessoas ficam assim, ah, isso daqui não dá certo e tal. Tenha essa postura que você pode ter certeza que vai dar certo. Não tenha dúvida. Se você estiver trabalhando na barbearia de alguém, se você, por exemplo, se você trabalhava em uma empresa e não estava feliz. Mas lá, com certeza, você cumpriu o horário, você tinha que ir de uniforme, você tinha regras a cumprir, você tinha que fazer hora extra. Tinha que fazer tudo isso. E muitas vezes contra a sua vontade. Agora, pô, sai da empresa, agora eu estou em uma área que eu gosto. Faça isso, chegue no horário, vai uniformizado, vai com a sua melhor roupa, se arrume, se doe mais, precisa ficar mais, fique mais, precisa chegar mais cedo, fique mais cedo. Que com certeza, se você fosse o dono, você ia querer alguém assim com você. Então, trate como se você fosse o dono. Tenha capricho pelo local. E se você saiu da empresa ou está começando e está montando a sua já de início, não está trabalhando para ninguém, tudo isso que eu falei em dobro. Se você trabalha para o dono e cuida, se você é o dono, você cuida em dobro. Se você tem que ter comprometimento por trabalhar para alguém, você é o dono, tenha em dobro. Porque se você for o dono, abriu sua primeira barbearia, beleza. Se você não tiver esse comprometimento absurdo em organização, dedicação, todas essas qualidades, você provavelmente não vai prosperar tão bem assim. Então, tenha todas essas virtudes, essas qualidades que você deseja que se algum dia algum barbeiro vier trabalhar com você, ele seja dessa forma. Então, para você ter uma equipe dessa forma, você tem que ser assim, você tem que dar o exemplo. Não adianta eu pedir para o pessoal, ah, chega no horário e eu sou o último a chegar. Então, a dica que eu dou é essa. Para você que vai ter a oportunidade em uma barbearia, trate como se fosse sua. Tanto pelo cuidado, comprometimento, respeito por tudo. Tenha essa postura de agradecimento. E se você já está montando a sua, tudo isso em dobro. Dica número 4. Cuide da sua saúde. Então, assim, a gente fala assim, ah, vou fazer o curso, eu sei cortar cabelo, eu sou comprometido e tal. Mas aí, aí você fica, você se alimenta mal, dorme mal, bebe demais, usa outras coisas, sei lá. Aí, o que acontece? Você vai adoecer mais, ter mais problemas com horário, com tudo. Ou seja, não adianta nada você ser o melhor profissional e viver faltando. Viver no hospital, viver no médico. Então, tenha hábitos saudáveis, pratique exercício físico, se alimente bem, durma bem, que tudo isso vai influenciar no seu desempenho. Você com uma noite bem dormida, você chegar no horário, chegar bem, se alimentou, tomou um café da manhã, dormiu bem, tudo tranquilo. Você vai chegar, o seu desempenho é certeza que vai ser muito melhor do que aquele que não dormiu a noite toda, que se alimentou mal, não tomou café, bebeu. E os seus reflexos, a atenção que você vai ter com o serviço é totalmente outro. Então, não adianta você ser um excelente barbeiro, tecnicamente falando, e só viver com problema de saúde por maus cuidados seus. Lógico, tem pessoas que tem problema de saúde por outros motivos. Eu estou dizendo assim, por maus cuidados seus. De sexta-feira o cara sai e bebe todas, aí chega no outro dia morto lá, não consegue cortar direito, com aspecto físico cansado, passando mal. Isso não é profissional. Então, você tem que cuidar da sua alimentação, porque a gente que não trabalha com CLT, se a gente faltar, a gente não ganha. Ainda mais se você for o dono, aí piorou. Se você faltar, você não ganha. E muitas vezes, se você trabalha para outro barbeiro, é da mesma forma. O que a gente recebe é comissionado. Então, você tem que estar todo dia lá. Eu, desses 16 anos, eu falo, eu conto nos dedos dos dias que eu faltei, por qualquer outro motivo que seja. Porque a gente tem que ter esse cuidado com a nossa saúde, para a gente não faltar, para a gente sempre estar bem fisicamente, bem mentalmente. Na hora que o cliente exigir alguma coisa da gente, a gente está com os reflexos, o assunto, a cabeça boa, o corpo bem, para a gente começar cedo e até o final do dia estar bem fisicamente. Isso todo dia. Porque o que dá o sucesso é a frequência. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia bem. Não adianta você faltar toda hora, como já vi muitos barbeiros, é toda hora. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, eu não vou, tipo, eu estou passando mal. Ah, eu acordei assim. Ah, eu acordei assado. Ah, eu preciso sair mais cedo que eu vou no médico. Meu, você não está tendo constância nenhuma. Você tem que ter uma constância de todos os dias estar muito bem. E isso é o que? Alimentação, exercício físico, dormir bem, evitar bebida alcoólica em um dia anterior ao que você vai trabalhar. Então, esses detalhes. Você que está iniciando, já entra com essa cabeça nova. Se você já entrar com essa cabeça com esse foco, é certeza também que vai dar certo. Não tem como. Isso, lógico, em qualquer profissão daria certo, se um cara pensa dessa forma. Mas como barbeiro, que a gente trabalha por conta, a gente tem que ter essa preocupação com a saúde, além da parte técnica. Dica número 5. Ser barbeiro é como qualquer outra profissão. Tem que ser levado a sério. O pessoal, às vezes, acha que ser barbeiro é um trabalho mais informal. Eu posso ir vestido de qualquer jeito. Eu posso chegar a hora que eu quero. Não é assim. Isso acontece? Acontece muito. Mas você quer ter sucesso ou você quer ficar na mediocridade? Ah, ficar ali só recebendo aquele pouquinho ali por meio. Beleza. Se você quiser só ficar por baixo, igual a maioria, beleza. Então, faça do jeito que você quer. Agora, não. Eu quero prosperar. Se eu trabalhar numa barbeireia do meu bairro, eu quero trabalhar na Corleone. Eu quero trabalhar no shopping. Eu quero trabalhar com, sei lá, o Eduardo Miller, o seu Elias. Eu quero ter a minha. Eu quero ter uma equipe gigante. Então, você tem que levar a sério. Como uma empresa, por exemplo. Se você fosse trabalhar numa grande empresa multinacional. Você chegaria a hora que você queria? Você entraria vestido da maneira que você quisesse? Você falaria palavrão? Falaria de qualquer maneira com todo mundo? Provavelmente não. Se você fizesse isso, você ia ser mandado embora. Então, como barbeiro, você tem que tratar da mesma forma como se fosse uma empresa multinacional. Porque você tem que chegar no horário, você tem que estar bem vestido. Você tem que... não pode ficar falando besteira. Falando palavrão. Tratando os outros de qualquer jeito. Tem que ter respeito por todo mundo. Então, se você tratar dessa forma, como seriedade. Igual que ele tratado dentro de uma empresa. Se é sua, ela vai crescer. Certeza. Se for barbearia de bairro e você trabalha pra ela. Você pode ter certeza que a sua postura ali vai te gerar uma oportunidade pra algo maior. Provavelmente é uma proteira sua. Ou pra você trabalhar em uma maior. Então, trate como sério. Barbeiro é profissão igual a qualquer outra. Não tem essa de informalidade. A informalidade tá, talvez, por exemplo, tatuagem. Não tem problema. Você, sei lá, você é vestido de tênis. De uma calça. Ok. Mas não pode abusar. Como tem gente que trabalha de regata. De bermuda. Tudo bem. Bermuda, se for uma bermuda que você usaria pra sair. Beleza. Bacana. Agora, o cara vai de uma bermuda de tectel. Bermuda de jogar bola. Regata. Chinelo. Camisa de time. Meu, isso não é levar a sério. Porque se fosse uma empresa, eu não iria assim. Então, pense como uma empresa. Pô, eu tô indo trabalhar numa empresa. Por menor que ela seja. Tenha uma cadeira. Pense dessa forma. Tô indo trabalhar numa empresa. Você vai ver. A sua postura vai ser outra. Os resultados vão ser outros. E com certeza todo mundo quer resultados grandes. Resultados grandes, pra acontecerem, pensa como grande, materializa como grande. Então, não tem como você ter materializado o resultado grande se antes você não pensou como grande. Então, pensa como grande. Postura grande, resultado grande. Beleza? Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessas cinco dicas. Claro que tem muitas outras. Com certeza. Mas essas são algumas que, pra você que tá iniciando, já eu acredito eu que vai ajudar muito. Então, pra quem gostou, se inscreve no canal. Deixa seu comentário positivo ou algum feedback que seja relacionado ao tema. Se você quiser, deixa nos comentários também algum tema que você acredita que a gente possa falar aqui. Que eu possa, né, conversar um pouco com vocês. E não esqueça de dar um like no vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo e obrigado.